Vamos ver quem é que mete este relevado a se tornecer, caralho! Como é que é? Como é que é? Não estou a ouvir nada! Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Olha aí... Caralho... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL